Tá, Talking Ben, tá aí, My Talking 2 Eu vim aqui jogar hoje o jogo do cachorrinho, mano Da época que a criançada jogava pole Jogava aquele jogo do cara que corria na trilha do trem, meu irmão O cara pulava por cima do trem, pegava moedinha Eu vim hoje jogar um jogo raiz De quem teve os Galaxy Pocket, meu irmão Que nós rodava tudo que é tipo Que nós rodava Driver Simulator Então hoje eu tô aqui pra conversar com o Tom, mano Falei, pô, a galera pediu muito pra jogar A galera falou, Rafa, grava! Que eu tô com saudade de ver aquele cachorro falando Ninguém pediu pra me gravar Mas eu vi todos os Youtubers gravando e eu falei Isso aqui tem cheiro de adicência Tá ali ele mostrando pra mim O que que é isso aqui? Tá mostrando um gato pra me baixar Não, eu quero jogar você Tá, eu não tô estressado, tamo aqui com o Talking Tom Deixa eu botar meu fone pra me escutar ele Mano, qual que é a graça? Eu pensei Pô, porque como é que eu vou gravar um vídeo isso aqui? Qual que é a graça? O jogo não tem nada de conteúdo pra explorar Só fica um cachorro sentado com o jornal na mão Tira esse jornal pra falar comigo, rapaz Ó, você clica aqui e ele Tá Agora ele tá me olhando Agora ele tá me olhando É, e ele fica repetindo É, e ele fica repetindo Qual que é a graça, mano? Por que que a gente baixava você, o cachorro folgado Que só fica sentado aí? Por que que as pessoas consumiam esse aplicativo aqui? Que é a graça, mano? Por que que a gente baixava você, o cachorro folgado Que só fica sentado aí? Por que que as pessoas consumiam esse aplicativo aqui? Cara, eu não sei, meu irmão Se mais uma que você falar eu te largo um pônei mágico na cara Não tem Ibama pra vir me tirar do ar Eu largo um pônei mágico na tua cara Fala mais uma vez Cara, eu não sei, meu irmão Se mais uma que você falar, eu te largo um pônei mágico na cara Eu não tenho Ibama pra vir me tirar do ar Eu largo um pônei mágico na tua cara É, ele é bem interativo, né? Mano, o que tem de função aqui pra explorar? Aí dá pra dar comida Ô, vamos ser amigo, irmão Pega a comida aí Come o negocinho Vamos ser amigo, cara Aí, ó Dei um bacon enlatado pra você comer Você vai jogar no chão? Não, vai você primeiro Eu não quero! Eu não quero ver TikTok Eu não quero! Eu não quero ver TikTok Se vocês tiverem gente balançando o braço assim Ela joga beijo, faz carão Eu tava lá Eu tô querendo conversar com o cachorro Já tô estressado com o cachorro que jogou uma lata aqui No chão Tá achando que eu sou um empregado, rapaz? Se vocês tiverem gente balançando o braço assim Ela joga beijo, faz carão Eu tava lá Eu tô querendo conversar com o cachorro Já tô estressado com o cachorro que jogou uma lata aqui É, até que ele é engraçado Vamos falar real É legalzinho, mano, um cachorro Deixa eu ver o que ele faz com esse botãozinho Que deselegante Ele arrota Beleza Meu Deus Pô, Neymar Meu irmão do Celta Tá, deixa eu ver Dá pra cachaça Meu irmão, dá pra dar cachaça Dá pra alcoolizar o cachorro, meu irmão Hoje eu só devo se o cachorro falar Oswaldo Ah, não É suco de maçã Que isso? Que barulho Ah! Você tá de palhaçada Que você vai Meu irmão Quase que você me tá com uma garrafa de cachaça Aqui tá virando briga Parece briga de boteco, meu irmão Com o cara do nada Larga uma cachaça Que isso, cachorro? Tá com uma garrafa de cachaça Aqui tá virando briga Parece briga de boteco, meu irmão Com o cara do nada Larga uma cachaça Tá no outro que isso, cachorro Cala a boca Cala a boca Tá bom É, mano Eu não quero ficar discutindo com o cachorro Deixa eu ver O telefone Toca Ó, o telefone Bem Tá No No Yes Yes Com o que você tá falando, cara? Podem mágico Não é você que tá ligando pra ele, não, né? Não, não sou eu, rapaz Ele tá falhando com o cara ali O Marcelão Sai daqui Yes Ó, não fala com o Marcelão Marcelão Ó, você tá tomando cachaça aí Você toda hora fica pedindo pra tomar Essas bagunças, essas berita aí, ó Agora você tá falando com o Marcelão O Marcelão aí não é coisa boa Pô, nem mágico já me avisou com o Marcelão Eu não quero Ah, do nada Dá pra largar um tapa na cara dele Ah, tá Dá pra... Irmão O Ibama aqui não deve ser a favor desse jogo, não Deixa eu ver Dá pra você pegar no pé dele Pegar Dá a mãozinha, dá a mãozinha pra mim Dá a mãozinha, dá a mãozinha pra mim É, eu não gosto de pegar na mão É, a gente pode explorar muitas coisas aqui, mano Dá a tapa na... Olha lá, dá pra largar o tapa mesmo, velho Ó, que isso? Na barriga Meu Deus O cara largou um diabo de esquerda aí no abdômen do cachorro indefeso, cara Que que é isso? Dá pra... Irmão O Ibama se vê isso aqui Alta chance do Ibama tirar esse vídeo do ar, meu irmão Tá, vamos dar uma explorada aqui, rapaziada Pô, tem mais umas coisas que dá pra explorar, né, mano Dá pra fazer poções mágicas Legal, cara Poções mágicas aqui, mano Que que eu posso fazer, vai Vamos fazer lá a poção mágica Olha que bonitinho Nunca vi um cachorro que mexe com poções Tá Verde com amarelo Donada pegou fogo Nossa, a criança tem que ficar assistindo É obrigada a assistir esse TikTok pra poder Tem que... Mano Você é obrigada a assistir essas propagandas aqui que eles colocam Pra botar as... Pra ganhar mais poção mágica, tá Vai ficar sem poção mágica, vamos Olha lá Eu não tenho mais Eu vou ser obrigado a assistir Eu não vou Alguns momentos depois Tá, meu irmão Eu tive que ver o anúncio aqui de gente empurrando o véio com o guarda-chuva Pra poder comprar poção pra você Tá Pra brincar com você Olha como é que eu gosto de você E você fica só me olhando com essa cara aí de psicopata, meu irmão Eu não queria ter um cachorro desse Imagina se acorda de madrugada Ter um cachorro desse te olhando Um cachorro que fala Cachorro que mexe com poção mágica Um cachorro que tá ligando pra boca, meu irmão Pô, nem macho que me avisou Mano, imagina Tá, tá Pega essa poção rosa aqui Joga lá Poção azul também Ah Vamos ver o que que nós vai Bonada ou furacão Meu irmão do céu Você quase Quase me jogou poeira no ouro aí Com esse furacão aí, menor Tá Vamos tentar fazer outra poção mágica aqui O azul Se você misturar com o verde O que que dá? Meu Deus Tacou fogo no cachorro Agora o Ibama aparece Agora o Ibama aparece Quase que eu taco fogo no cachorro Meu Deus Eu vou ser obrigado a ver gente empurrando Véio com guarda-chuva Pra conseguir mais duas poções Aí Depois de muita luta aí Vendo o Tik Tok Consegui mais dois aqui Pra falar com o Talking Tom Ele super legal Sempre com essa cara maravilhosa dele Linda, né mano Tá com o extintor lá atrás Dá pra pegar esse extintor? Não pode? Ah, não posso pegar o extintor Tá Vamos fazer mais uma poção mágica Depois vamos voltar lá pro sofá, meu irmão Que eu quero ter uma conversa séria De olho pra olho com você, tá? Quero ter uma conversa séria com você Vamos Bota o azul E o amarelo Vamos ver o que que vai dar Vermelho Pegou fogo Tá pegando fogo, bicho Chava o bombeiro lá E a cara dele? Tá, a gente já brincou demais, né mano A gente daqui a pouco Na hora que eu pegar fogo na tua pelagem Aí Se sair correndo daí E aí o Ibamba vem aqui em casa Derruba meu vídeo E acaba tudo, né mano Ó, do nada ele foi dormir Fala comigo, cara Vai ficar dormindo com o negócio na mão aí Eu vou procurar outros bonequinhos, mano Aqui, ó Eles até mostram aqui Tem outros que dá pra gente jogar, velho Olha lá Eu tenho o Tom Hero Minha Angela Tom Amigos Meu Tom O Tom O Tom e Jerry Talking Ginger Mano, os caras fizeram literalmente Uma coleção desses aqui Quando lançou um que virou moda Que todo mundo quis jogar A galera falou Ah, quero mais Aí lançaram uma pancadaria aqui, ó Lançaram o O gato de jet ski também O gato da caixa de papelão Tem todos, cara O cachorro aqui Mas é isso Olha lá Ele vai ficar com o jornal na cara Não quer mais falar nada Ó, toma uma cachaça então Pra encerrar o vídeo aí É isso Olha lá Tomando cachaça Ó Não joga Quase que você dá na minha cara, menor Quase que você dá na minha cara, menor Aí, chega Eu cansei de falar com esse cachorro Se ele me deixar interromper o vídeo Tá bom, velho Não vai ter muito mais o que fazer nesse jogo Literalmente é um jogo aqui Onde você tem um cachorro Cala a boca Deixa eu encerrar o vídeo É isso Cala a boca Deixa eu encerrar meu vídeo, cara Literalmente Literalmente Se vocês quiserem mais vídeos desse aí Deixa muito like Comenta, traz mais aí Que eu vou procurar Cala a boca Irmão, irmão Chiu, você, rapaz Chiu, você, rapaz É isso É isso Fiquem com esse Tô indo embora Tchau